Fala galerinha, continuamos aqui então a mais um episódio da nossa Jezebel Vamos ver aqui, opa, sumiu a mulher, ó Jesus Dormiu? Dormiu né? Dormir, vamos dormir Ela tem que ser pra dormir né, a noite, ela tá dormindo de dia Deixa a mulher dormir Aí, concluiu a noite de som dela Fazer as pazes com o imob Então vamos lá Organizar Isso E aqui Ela ia, mas não foi Espera que ela venha né Acho que ela foi trabalhar Agora já mandei Já mandei Obrigado gente, você que tá acompanhando o nosso desafio do náufrago Agora com o episódio nas segundas, quartas e sextas Aí vem ela toda bucada de novo Mas já chega, como? Toda torradinha E cadê o menino Ih, deu uma coisa piscando vermelho aqui A menina do balanço tá ali Cadê o imob? Sumiu Gente Deu ruim Aí Pra fazer as pazes com o meu primeiro clique no portal O mapa viaja para o porto da vila Lá na Nani Lhe dirá informações importantes sobre o paradigma Depois eu vou para a selva Abrindo o mapa Para a selva Mas já deu pra selva Ela falou alguma coisa que eu pulei ali Que eu não li Porque era muita coisa E o meu gravador fica bem em cima Meu gravador de tela Daí ele fica bem em cima Não dá pra me ler Então paciência gente Se eu não li Quando eu consigo ler Eu não fico muito em cima Conversar Papiar Conversar depois de papiar Cadê a mulher? Ih Conversar de novo Papiar Acho que ela está na morte Sobre o vulcão Coitada dela Abraçar Romanticamente Que bonitinho Fizeram umas pazes Beijar Beijo romântico Nossa Esse casal está ficando mais quente A casal do Zui Beijar e mob Vamos de novo aqui Beijar Beijo Beijo eternamente Vai lá Não dá Quando ela está fora de casa Eu não consigo mudar a roupa dela Ficar assim bugada mesmo Opa Tem um filme Tem um filme Vai caracalas Deu roda Você irritou o vulcão Não 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 me irrite Olhe para mim Olhe para mim A maldição não afeta você Como você pode ver Ixi Ele está doente Eu deveria Mas acabou Eu não sei o que fazer mais Então A maldição da doença Não faz Tendemos que fugir daqui Deixe o mob e os outros aqui Para morrer Não Eu não posso Trazer Retornar para a gente Ela está quase pronta Eu logo Caminho Jezebel A maldição da doença Mata Em alguns dias Tenho que tentar Desculpe de magoar você mob Mudei de ideia Não estou indo embora Você fez muito feliz Jezebel Eu seria muito forte Esperaria para você Para E Saravela Abra o mapa Que que Ah tá Retornar à residência Lá E Saravela Vamos partir Será que é o capítulo final Já Meu Deus Ela vai para a cidade Ela vai pegar a janada E vai Ao além Infinito E além Jezebel É a guerreira Ela quer ficar bugada mesmo Meu Deus Vai lá Jezebel Corre Isso Aqui Colocar leme Vai Vai Jezebel está chegando Jezebel está chegando Vamos acompanhar aqui o processo Para colocar o leme Porque ela decidiu que ela vai Salvar a ilha da Da maldição Isso E agora O que falta O que falta para não Concluiu Concluiu Ah você A crota ali Está a janada Fica explicado Como você sumiu Essas pessoas Estão morrendo Eu preciso voltar E trazer remédio Mas espere Você tem certeza Cuidado professor Cuidado professor Ai não 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 Ai dá para apagar Devagar Minha cara Assim Não Não E agora Eu não sei se ajuda Se isso ajuda Mas Havia uma base Rica E Talvez Ali Pedro Bebeza Minha idade Minha mente Não é a mesma Que costumava ser Ah não acredito Que ela ia poder ir embora Agora Não vai poder ir mais Para achar uma nova vela Abra o mapa Clique nas termas Depois clique em Explorar portal Selecione explorar Vamos lá Nas termas Vamos tentar Depois que achar outro portal Para explorar Ah meu Deus Ah Não é esse daqui Deve ser outro Aqui Explorar Por favor Selecione explorar Finalmente A base Da pesquisa Finalmente Na base Da pesquisa Abandonada Clique Para Quedas No chão Selecione pegar Beleza Belezinha E vamos segui-la Vamos para a base Da pesquisa Abandonada Ah caracoles A missão é longa Bocho A gente pensou Que ia ser rápido Mas não é Mas que coisa Gurira Acho que quando A lei de volta Vai ser no nível 20 Já Ok Chegamos aqui Querida Uma vez Você pediu Para você Colocar Roupa Formais Obrigado Olha Tem um avião Aqui Não Não vai brincar Nada Pegar Nossa Tem muita coisa Aqui Gente Nossa Senhora Como Opa Tem coisas Aqui Cavar Consertar A jangada Já temos Objeto Essa cria Abriu Bloquei Uma nova recompensa Da história Vamos voltar Lá Para nossa casa De novo E consertar A jangada Para a família Ney Vamos explorar Muito Aqui Estou focando Mais nos objetivos Das missõezinhas Nos desejos Que ela precisa Realizar E concluir Os objetivos Será que agora A gente vai conseguir Fugir de jangada Será que teremos Episódio Na sexta-feira Oh meu Deus Vamos ver Cadê a jangada Colocar paraquedas Colocar paraquedas Isso Ela vai colocar Ela vai colocar Ela vai colocar Ela vai colocar Será que vai liberar agora Isso aqui Para nós viajar Olha Além Ela está ali Colocando As bandeirinhas Uh Ficou melhor Do que estava Muito melhor E agora Vem doido Protege o templo A cura deve estar Dentro do próprio Templo Na casa Há muito tempo Diz a lenda Que abriu Até precisa Cajado De Tão escolhido Pela Espera um minuto Você sabe Como é que Você sabe Tudo isso O mob Já disse Ter morrido Agora Terminei Não haverá Tempo Para isso Depois Abrimos o templo Meu Deus Pegue a jangada A ilha do vulcão E siga A beira De horário Horário Até a floresta Petrificada Pegue o cajado E traga aqui Ok Querido Ele assegura Que o cajado Está lá Agora Corra O que eu faço Para vir aqui Que eu viro a câmera E para a costa Do vulcão Gente A busca Pela Pela Cajada Agora Vai ficar Para o próximo Episódio Então não Percam Valeu Até a próxima Up E aí E aí